Música A arte banda é um prolongamento de parede que oculta os telhados de edificações comerciais ou prédios residenciais multifamiliares. Nas edificações residenciais multifamiliares, a plate-banda é feita do mesmo material do restante da construção, que em nosso país usualmente consiste em alvenaria de blocos cerâmicos ou de blocos de concreto. Em edificações comerciais, há plate-bandas convencionais, como nos prédios residenciais, bem como modelos metálicos revestidos em telhas trapezoidais. Alguns edifícios comerciais possuem suas plate-bandas feitas em pré-moldados, seguindo o restante da vedação. Nestes dois tipos de plate-banda, a parte superior recebe acabamento, seja para fins estéticos, seja para proteção, chamado de coroamento. Pode ser metálico, em pedras naturais ou em peças prontas de concreto, o que não é recomendável por serem porosas. Para reduzir manchas ocasionadas por poeira e foligem suspensas no ar das cidades, o coroamento de plate-banda deve ter sua inclinação voltada para o interior da edificação, quando em pedra deve possuir a pingadeira, ranhura, inferior e voltada também para a parte interna. Entre os telhados e a plate-banda, nas regiões de oitão, há rufos, enquanto que nos pontos mais baixos há as calhas, coletando água pluvial. As calhas precisam ser limpas como periodicidade, sob o risco de, se isso não acontecer, acumular água, gerando infiltrações e mufo. No caso de lajes de teto de prédios, funcionando como pátios livres ou terraços, a impermeabilização deverá se prolongar do contrapiso até a parte da plate-banda, ficando recoberta pelo embolso. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.